Oi gente, tudo bem? Primeiro vídeo aqui de festas de fim de ano. Hoje eu vim trazer uma maquiagem para o Natal. A minha intenção é trazer duas para o Natal e duas para o Ano Novo. Eu espero que eu consiga. Hoje é uma maquiagem um pouquinho mais suave, um pouquinho mais delicada, algo que seja um pouquinho mais natural, né? Para que a gente possa atender aí e mostrar pelo menos duas formas de fazer maquiagem que sejam diferentes, principalmente dependendo de onde você mora e tudo mais, tá? Porque às vezes vai na praia e tudo mais meio errado, estamos na pandemia e às vezes vai passar no sofá de casa e não quer elaborar tanto na maquiagem. Outra coisa, não se apeguem a nomes. Então não é porque essa maquiagem eu vou colocar como Natal, que ela só vai servir para o Natal. Ela vai servir para qualquer ocasião, para qualquer festa, para qualquer momento, tá? Aí você adapta de acordo com os produtos que vocês tenham em casa, beleza? Antes de tudo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo para mim, que é muito importante. Se for possível, compartilhe também com suas amigas, seus amigos que gostam de maquiagem, com sua família, para me ajudar, tá bom? E me acompanhem lá nas redes sociais. Vamos lá começar. Bom, eu tô com a pele limpa, já tonificada. Ignorem aqui, eu estou com uma alergia. Acontece de vez em quando porque eu faço depilação no rosto. E eu vou começar usando o BT Mermaid para hidratar o meu rosto. E eu vou aplicar em todo o rosto. Ele já vai ajudar a dar uma iluminada no rosto, porque eu quero essa maquiagem bem luminosa. Eu quero algo mais leve e mais glow mesmo, mais iluminada. Mesmo que tenha aí uma quantidade razoável, às vezes de base. Eu que sempre fui adepta da base mate, de tudo mate, tô gostando muito de fazer uma maquiagem mais iluminada. E aí vai de acordo com o que vocês gostam. Se não gosta de iluminado, porque a pele é oleosa ou algo assim, é só passar mais pó. É só não usar produtos que tenham muito cintilância, muito brilho. Beleza? Feito isso, vamos para mais uma hidratação. Eu sempre gosto de preparar muito bem a minha pele e é uma coisa que eu sempre digo para vocês. A pele estando bonita, estando preparada, estando preparada para receber essa quantidade de produtos é outra coisa, tá? Uma pele bem preparada, bem bonita, vai deixar a sua maquiagem mais bonita. Uma pele precisa de hidratação. E não é porque a sua pele é oleosa que ela não precisa de hidratação. Muito pelo contrário, tá? Às vezes a oleosidade que ela transmite, que ela emite tanto, é exatamente por falta da hidratação, tá? E no mercado agora estão surgindo muitos cremes em gel, tá? E esse aqui é um, que é o Aqua Gel da Diva Amor. Vocês sabem que eu sou apaixonada nessa marca. É uma marca baratinha com produtos muito bons. E esse aqui é o creme facial Aqua Gel hidratante em gel. Eles se chamam assim, tá? É escrito livre de óleo e rápida absorção. Ele é um creme que pode ser de uso diário. E aqui diz que ele nutre e hidrata a pele sem deixar a sensação oleosa. Rápida absorção, ideal para uso diário e antes da make. E aqui fala que ele é enriquecido com extrato de pepino, ácido hialurônico, aloe vera e é um pré-maquiagem. Ou seja, ele vai ajudar também na duração da maquiagem. Ele é um gelzinho, ó. Bem... Ele é grossinho, mas ele é mais leve, então ele dá uma escorregadinha. Eu vou pegar até o que tem aqui na tampa. Não deveria aplicar com o dedo, mas vou aplicar. Nossa, tem um cheiro muito bom. Muito bom mesmo. Não sei identificar exatamente do que é a fragrância dele, se é do pepino ou dos outros produtos, ou se é uma fragrância colocada. Mas é muito gostoso, muito leve. Sempre aplicar também um pouquinho no pescoço, de preferência pra cima, tá? Eu sempre acabo puxando pra baixo por... é... costume, mas o certo é pra cima, assim como o rosto. Sempre com movimentos ascendentes. Beleza? Ó, ele já absorveu. Ele é rápido pra absorver. Mesmo assim, cada produto que vocês forem utilizar pra fazer a maquiagem, sempre deixa ele descansar um pouco a pele, entender o que é o produto, pra que serve e absorver aquele produto. E vamos pro primer. Eu vou usar o que tá sendo meu queridinho, todo vídeo que eu tô usando, que é o da Nina Secrets. Vocês já sabem que tem sido um produto muito queridinho meu. Eu vou pegar e aplicar aqui, principalmente no centro do rosto, pra uniformizar a pele e dar um disfarce aqui nos poros. Evitem de passar primer aqui, tá? Próximo à olheira, próximo às linhas de expressão. Isso vai ser mais um produto ali, mais um produto que você vai aplicar, mais um produto que pode acumular e acabar te atrapalhando. Que tudo marca muito. Pó marca, corretivo marca, base marca, tá? Então sempre evitem de aplicar tão próximo aos olhos. Eu vou começar pelas sobrancelhas e vou usar a pomada para sobrancelhas da Ruby Rose. A minha é na cor light, que é a mais clara. E eu vou fazer um preenchimento leve, tá? Eu não quero também nada muito marcado na sobrancelha. Eu quero algo leve e que seja bem natural, como se fosse realmente a minha sobrancelha. Eu vou começar preenchendo. Vocês têm interesse em um vídeo mais falando só sobre a sobrancelha? Ensinando mesmo como preencher, vendo de acordo com a cor do cabelo. O que vocês acham? Vocês comentem aqui abaixo se vocês querem um vídeo assim. Vou pentear para esfumar toda essa pomada. Sobrancelhas preenchidas, eu vou pegar essa camuflagem aqui da Max Love, a minha na cor 3. E eu vou delimitar um pouco ela só abaixo aqui, tá? Não vou delimitar a parte de cima. Vou pegar um pincelzinho língua de gato e com a camuflagem eu vou aqui bem suave. Já desço aqui para a pálpebra que essa camuflagem vai ser o nosso primer de sombras, a nossa fixador, tá? E venho com uma esponjinha e só dou batidinhas aqui para deixar essa camuflagem bem espalhada e bem assentada para não ter risco de manchar a minha sombra, tá? Assim vai ficar bem natural, eu não quero nada muito marcado, tá? Então, prestem bem atenção quanto a cor da pomadinha de vocês, da sombra, do lápis, que vocês usam para demarcar a sobrancelha, para corrigir a sobrancelha. Porque dependendo, se dá um contraste muito grande com o cabelo, é um pouco complicado, tá? Então eu estou aqui precisando retocar minha raiz, vou retocar, mas essa aqui dá certo em muitos tons de pele e muitos tons de cabelo, beleza? E agora vamos para a base. Eu vou misturar duas bases, as duas da Eudora, a da Nina e a Skin Perfection da Eudora, porque a da Nina eu estou achando um pouco escura para mim. Aqui na luz não aparece, mas quando eu saio dela, ela fica bem escura. De acordo com o pescoço e o rosto aqui, ela dá um distom muito alto, tá? Então eu vou usar a 13 da Nina e a Beige Claro 1 da Eudora. Eu vou misturar elas, não vou usar grande quantidade de base, que a intenção aqui é realmente ficar uma maquiagem leve. Junto com elas, eu vou colocar umas gotinhas do BT Glow. O meu é na cor Champagne, se eu não me engano. Não está escrito aqui, mas eu acho que é Champagne, que é uma das cores mais claras. O meu já está tão velhinho, porque eu quase não uso. Ele é... O pump dele aqui, ó, ele ficou duro e eu não sei porquê. Ele só endureceu e aí complica muito para usar. Então eu prefiro assim misturar um pouquinho na base para dar uma iluminada. Se quiser pode até vir direto no rosto, tá? Dá para fazer assim, ó. Principalmente onde vai passar iluminador e vir com a esponjinha, já dando uma espalhada. Mas, ó, ele seca muito rápido. Então se você não espalhar rápido, ele mancha a pele. Então opte sempre por usar antes da base ou junto com a base. Ou a não ser que você use um diluidor. Mas, ó, ele é muito lindo. Ele deixa um glow maravilhoso. E vou aqui, ó. Poucas gotinhas dele aqui. E a base eu vou misturar aqui e aplicar no rosto, como eu faço normalmente. Com a esponjinha, já vou aplicando aqui. Ó, tá vendo que eu vou ter uma cobertura, mas nada muito pesado? Essa base da Eudora eu uso para atendimento. É uma das bases que eu uso para atendimento. E eu gosto muito dela. Porque ela é uma base leve. Ela não pesa no rosto. E ela tem cobertura. Então, assim, tudo que eu quero. Não é uma base. Eu não gosto de base muito rebocão. Aquele reboco que você sente, sabe? Acho que ninguém gosta, na verdade. Facinho de aplicar. Não esqueçam de trazer para o pescoço. Então aqui, para quem usa muito cabelo preso, sempre passa um pouco na orelha, no pescoço. Ó, igualou bem aqui com o tom do meu colo. E agora a gente vai para o corretivo. Eu vou, eu vou meio que ignorar o corretivo aqui, tá? Eu vou usar esse contorno stick da Eudora. O meu é na cor pele clara, tá? E eu vou usar tanto a parte escura quanto a parte clara. A parte clara eu nunca usei. Eu vou testar ela agora com vocês. Eu não sei como funciona. Eu vou pegar até com um pincelzinho, porque eu não sei se é muito seca. Com o mesmo pincel que eu apliquei aqui abaixo da sobrancelha, eu vou aplicar ela aqui. Ela é um pouquinho mais clara que a minha pele. Vai dar para iluminar bem. Vou puxar aqui para a lateral do nariz, para dar uma ilusão de nariz mais afinado. E sempre já venho com a esponjinha espalhando. Lembrando que é um produto cremoso. A gente não tem muita noção. Às vezes ele pode secar rápido demais, às vezes ele pode nem secar. Ele é mais fácil de acumular nas linhas, por ser um pouquinho mais grosso. Mas ele não tem tanta cobertura, tá? A intenção aqui é só mais iluminar realmente com ele. Vou aplicar aqui no queixo, centro do nariz, topo do nariz, na verdade, centro da testa. E assim também espalhar com a esponjinha. E agora eu vou usar o lado escuro para fazer o contorno. Esses produtos de stick, a intenção deles é facilitar e aplicar direto na pele. Mas eu não gosto muito dessa ideia, tá? Então eu vou aplicar realmente com um pincel. Vou usar um pincel de contorno mesmo. Esse aqui é o F79 da Ruby Rose. E vou pegando o produto assim, ó. Isso vai aquecendo o produto, vai deixando ele um pouquinho mais emoliente, mais fácil de ser trabalhado. E vou, trago para as têmporas. Eu quero um rosto bem contornado, mais natural. Então isso aqui também traz mais naturalidade, tá? Venho para a testa e começo a esfumar com leves batidinhas aqui. Depois eu vou vir com a esponjinha. Venho aqui, ó, com o outro lado da esponjinha. E dou batidinhas aqui para fundir essa cor mais escura com a base. Deixar algo bem natural, bem esfumado. Uma pele marcada é muito feio, gente. Quando eu digo marcada, é em sentido de não esfumar, tá? Ficar aquele risco aqui, tá? Aquilo não é agradável, vamos dizer assim. Então sempre esfume. Assim como os olhos. Você aplicar aquela sombra que a intenção seria um belo do esfumado e não esfumado direito. Não fica bonito. Então olha aqui. Tem um contorno feito, natural, nada muito pesado. Vamos para o outro lado. Esse produto da Eudora aqui é muito bom. Ele esfuma muito fácil. Ele espalha muito fácil. Não mancha, muito difícil para manchar. E ainda tem esse ar mais natural. Tem essa cor para pele clara e tem a para pele escura, para pele negra, preta, tá? Aí eu acredito. Infelizmente não atende a todos os tons de pele. Mas pelo menos uma boa parte aí sim. O nariz eu vou pegar um pincel assim, ó. Ele é de esfumar. É um pincelzinho de aplicação de sombra. E eu vou pegar e vou fazer algo bem natural aqui, ó. Com a mão muito leve. Vou esfumando. E vou puxando aqui até a sobrancelha. Ó. Fiz o shade. Tem que ser uma linha reta, tá? Porque senão o seu nariz fica torto. E do outro lado. Afinando para ficar uma pontinha mais fina. Puxo até a sobrancelha. Dou uma esfumada aqui na ponta do nariz. Volto com a esponjinha. E dou batidinhas aqui. Para esfumar muito bem. Não ficar marcado. Não ficar exagerado. É para ser natural, tá gente? Então se vai aparecer. Nossa, você tem um nariz de rinoplastia. Não tem. Quem der. Vamos para o blush. Não poderia ser diferente. Vou usar de novo o meu hashtag bem garota. Da Duda Fernandes. É o meu blush favorito. Ele tem uma cintilância. Ele é rosadinho. Deixa ar de saúde no rosto. Então amo, amo essa cor de blush. É, dá aquele sorrisinho. Onde a maçã sobressaiu. Eu vou aplicar leves batidinhas. Lembrando que a nossa pele está molhada. Não foi selada ainda. Então assim. Eu gosto de aplicar antes. Por quê? Isso ajuda a durar mais o blush e o iluminador, tá? Além de acender mais eles. Porque a pele não está selada. Mas com muito cuidado. Para não manchar. Se você forçar o seu pincel. Ele começa a tirar as camadas de baixo. Além de manchar, tá? Pode dar uma chineladinha. Vou aplicar um pouquinho aqui. Acima do nariz. E no queixo. Não sei como está aparecendo aí. Mas isso tudo, lógico. Vai ficando mais suave, tá bom? De iluminador. Eu vou usar o meu Dug Nogueira. Mayra. Favoritíssimo também. Eu quero muito brilho aqui. Muita iluminação. Como eu disse. É para ser uma pele bem iluminada. Então eu vou aplicar aqui. Acima do blush. Já peguei um pincel maior. Para já mesclar ele com o blush. Depois eu vou voltar com o pincel de blush. Cada vez eu aplico do jeito. Tem vezes que eu aplico ele antes do blush. E tem vezes que eu aplico depois. E é assim. Você vai se adaptar de acordo com o que você prefere. Tá? O que eu dou aqui é um norte. Mas quem vai saber onde que quer chegar. Como que quer que a maquiagem fique no final. É você de acordo com o seu gosto, tá? Nariz. Subo aqui para a testa. No topinho do nariz. Trago bem aqui, ó. Para o centro da testa ficar bem iluminado. Arco do cupido e queixo. E volto com o pincel do blush. Agora sem pegar mais blush. E só dou aqui uma esfumada. Para que tudo fique bem... Esfumado. Bem mesclado aqui, ó. Depois, óbvio, pode voltar com o blush, tá? E aí fica a critério de vocês. Tá vendo? Uma pele muito iluminada. É o que eu quero. Algo natal. Parece que é natal. E ano novo. Como pó, primeiro eu vou usar o eye powder da Bruna Malheiros. O meu é na cor light. E vou aplicar ele aqui. Rente aos olhos. Aqui na olheira. Por quê? Esse eye powder tem micropartículas de brilho. Ou seja, vai me dar um pouquinho mais cintilância no rosto. Não vai ficar nada muito... Não quero dizer seco. Ele vai matificar. Mas não vai ficar aquela coisa opaca, tá? Então eu vou pegar ele com uma esponjinha. E vou aqui depositar abaixo dos olhos. Até aqui o cantinho do nariz aqui, ó. Porque aí, isso aqui, essas micropartículas de brilho, de cintilância que ele tem, ajudam a disfarçar. Olheira! Linha de expressão. Porque reflete a luz. No caso de flash ou luz natural mesmo. Beleza? Luz natural, luz artificial. E vou aplicar um outro pó no restante do rosto. Eu vou aplicar o pó da boca rosa no restante do rosto. Somente com um pincel. Tá? Então eu vou pegar um pincel assim, de pó mesmo. O meu da boca rosa é o Marmory 1. Tá? E eu vou aplicar ele aqui, abaixo do contorno. Na testa. No queixo. E aqui, no bigodinho chinês, que o meu já é um pouquinho salientado. Eu também vou aplicar fazendo um baking. Já pegando ao redor do nariz aqui e acima da boca. Por quê? É uma parte, como eu disse pra vocês, assim aqui como no nariz. Que sai muito fácil. Ela tem probabilidade da maquiagem sair mais fácil. Então, eu prefiro aplicar o baking. Isso não quer dizer que vai tirar toda a iluminação da minha maquiagem, tá? Depois vocês vão ver. Enquanto faz o baking aqui, vou pros olhos. Eu vou pegar na esponjinha mais um pouquinho da camuflagem da Max Love. E vou aplicar aqui com batidinhas bem leves. Pra poder ser a nossa base de sombras. O nosso fixador de som. Agora vou selar a pálpebra. Eu vou usar esse trio da Eudora aqui. Eu vou pegar essa sombra aqui. Essa sombra não. Essa... Essa... É um pó iluminador, tá? Com pouquíssima cintilância. Só pra matificar mesmo ali. Ele tem a mesma função basicamente do pó da Bruna. Eu usei o mesmo pincel que eu usei pro iluminador, tá? Vocês vão ver que eu vou usar bastante esse pó. Agora, pra ficar bem iluminado, eu vou vir com essa paletinha aqui. Esse trio de iluminadores da MAC. E eu vou pegar esse iluminador do meio aqui, ó. Que ele é o que se adapta melhor no tom da minha pele. Ele é um champanhe mais puxado um pouquinho pro dourado, mas não é tanto, tá? E eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra. Toda a pálpebra. Eu já pego com esse pincel grande. Que é pra ficar bem esfumado. Não, não é intenção que ele apareça tanto, tá? É só pra ele dar uma cintilância. E ele vai ajudar a esfumar aqui as sombras que vão vir. Espero que vocês consigam ver que ele deu uma cintilância leve nos olhos. E agora, vou usar essa paletinha aqui da MAC. Que é a Flamboyant. Vocês já viram usando ela bastante aqui. Eu gosto muito. Ela tem esses tons mais quentes. Que eu acho que combina muito. Ano passado, inclusive, eu usei ela numa maquiagem de Natal. Onde eu usei as cores mais vermelhas. Hoje, eu vou usar os tons cintilantes, tá? Então, eu vou começar com esse tom iluminador aqui. Que é o What's the Point List. Point? Point Lee. Point Lismi. Não sei o que quer dizer isso, não. Mas vamos lá. Eu vou pegar um pincel de aplicação de sombras. Vou pegar a sombra. E vou começar iluminando aqui o arco da minha sobrancelha. Deixar bem iluminado. Concentro ela bem aqui no topinho da sobrancelha. Ela vai levantar ainda mais a sobrancelha. E também, com o mesmo pincel, eu vou aplicar ela aqui no meu canto interno. Já vai ser a nossa sombra iluminadora aqui do canto interno. E pasmem vocês, mas a minha intenção aqui é usar apenas duas sombras, tá? Minha intenção é apenas usar duas sombras, fora o iluminador que eu usei. Pra que seja uma maquiagem fácil, mas que fique sofisticada, bonita, chique, tá? E eu vou usar essa sombra aqui, que é a Lavida Mocha. É um bronze com micropartículas de brilho, é cintilante, mais douradinho. Aí vocês vão deduzir aí que cor que é, porque eu não sei explicar a cor muito bem, não. Eu vou usar um pincel de esfumar. Esse aqui é o M112 da Michelle Buten. Eu nunca usei essa sombra, tá? Eu vou usar pela primeira vez. E eu vou aplicar aqui, primeiro, no canto externo. Já vou esfumando. Ó, como que já esfuma muito fácil. Porque sombra cintilante, ela já esfuma com mais facilidade. E ainda aplicando aquele iluminador embaixo, perfeito. Já vou trazer ela pra pálpebra, porque ela vai ser a única sombra, ela vai entrar aqui na pálpebra. Se você sentir necessidade de aplicar um marrom opaco na pálpebra fixa, fazer um esfumadão, depois quiser passar um preto, aí fica a teu critério, tá? A minha intenção aqui é ficar a coisa mais natural, mais simples possível, mas de qualquer forma que seja uma maquiagem que apareça, que seja sofisticada. Feito isso, eu vou pegar também um pincel de aplicação de sombras, pra poder intensificar aqui esse cintilante dessa sombra, tá? Vou pegar um outro pincel, vou pegar a sombra e vou aplicar ela aqui na pálpebra móvel, pra realmente aparecer a cor dessa sombra. Quando você esfuma, a sombra às vezes perde um pouco da cor, e principalmente como ela tem brilho, então o brilho, ele se espalha. Viram que ela deu uma intensificada a mais? Essas sombras da MAC são muito macias e pigmentadas, além de muito fácil de esfumar. Eu vou pegar um pincel mais limpo, tá bem de esfumar mesmo, e vou só aqui, ó, esfumar as bordinhas, pra deixar o esfumado perfeito. Não falei, mas eu peguei essa maquiagem de inspiração da Amanda Pastore, tá? É, gostei bastante, não tá igual a dela, eu quis fazer de um jeito diferente, mas eu gostei do jeito que ela fez a maquiagem. Esfumado, agora vamos pra parte de baixo antes de terminar. Eu vou pegar um pincel bem pequeno, de detalhes mesmo, esse é de precisão, é o W907, também da Macrylan. Vou pegar a sombra bronze e vou aplicar aqui abaixo. Suave, já esfumando, porque a minha intenção aqui é só que ela deu uma preenchida nos meus cílios inferiores, tá? Como iluminador um pouco é bobagem, eu vou vir, vou ter que usar a paleta da Nina, pra pegar a sombra mais cintilante aqui, a primeira, tá? Com o mesmo pincel que eu usei pra iluminar o cantinho interno, eu vou pegar essa sombra e também vou aplicar ela aqui iluminando o canto interno. A Amanda, se eu não me engano, ela usou uma sombra um pouquinho mais puxada pro branco, mas eu quero algo um pouquinho mais pro champanhe, pro dourado. E vou aplicar aqui também no arco da sobrancelha. Volto com o pincel de esfumar e dou o acabamento. Feito isso, eu vou vir com um reflexo, um reflect, né? Esse aqui é o incrível, glitter incrível do Gnogueira, cor eu vou pegar com o dedo, tá? Porque ele é muito, muito fininho. E eu vou depositar aqui, ó, somente na minha sobrancelha, tá? É só um toque, que aí fica a critério de vocês, se querem ou não fazer, tá? É só um toquezinho, já vem de novo com o pincel bem de esfumar, pra que não fique marcado esse brilho aqui. Ele vai ficar só realmente um detalhe, tá? Que eu gosto muito e que pra mim, maquiagem de fim de ano tem que ter. Agora vou tirar todo esse pó do rosto, vou pegar um pincel de pó mesmo, que eu já usei, e aquele mesmo pó da Eudora, tá? Vou pegar e vou remover todo aquele excesso de pó, aplicando esse pó por cima. Com cuidado, aqui próximo aos olhos. E, bem gente, aqui, pra fazer um acabamento aqui, eu vou pegar com uma esponjinha seca e vou aplicar aqui abaixo dos olhos, fazendo um recorte aqui, pra ter acabamento essa maquiagem. Ó, vem como é algo natural, rápido de fazer, é pra aquele momento que você não vai ter tempo mesmo. Eu não vou aplicar delineador, eu não sei se eu vou pôr cílio postiço, talvez eu coloque só pras fotos, mas não é necessário, é pra ser algo natural. Bom, aqui a pele tá pronta, né? Então agora eu vou aplicar uma bruma, antes de aplicar a máscara de cílios, por quê? Por mais que a bruma seja pra fixar a maquiagem, se a máscara de cílios não tem uma resistência leve à água que seja, ela pode borrar, tá? E o delineador é a mesma coisa, então se atentem a isso, tomem cuidado com isso. A bruma que eu vou usar é a Lumina Fix, da Floreza Life, ela tem partículas de cintilância também, ou seja, vai dar mais uma iluminada nessa maquiagem. E vou secar. Bom, agora é a hora que a gente pode aproveitar. Pra retocar o iluminador, pra retocar o blush, eu vou ainda dar uma intensificada no meu contorno, porque como vocês viram, eu só apliquei o contorno cremoso, eu quero aplicar o em pó, tá? Porque eu nem selei ele ali, então é agora que vocês retocam e se quiserem depois aplicar mais bruma, pode, tá? Como contorno, vou usar o mesmo aqui da paletinha da Eudora, vou usar esse mais frio, com o pincel chanfrado, eu vou pegar ele, me vou dar batidinhas aqui, e vou também pegar um pincel de espumar, e vou fazer o contorno bem suave aqui no meu nariz, só pra intensificar também um pouquinho o contorno, tá? Mão leve, e basicamente é isso. E agora vamos pra máscara de cílios. Eu vou aplicar a Turbo 5.0 da Eudora, já sabem que é uma queridinha minha, amo muito essa máscara, ela dá um efeito muito bom, ela tem resistência à água, não fica aquelas patinhas de aranha. Então eu vou aplicar aqui uma camada bem generosa. Se quiserem eu posso fazer um vídeo disso também, tá? Porque eu vejo que tem muita gente que não sabe aplicar máscara de cílios, gente. Aplicar máscara de cílios não é passar uma camadinha de nada. Usar o pincel duas vezes aqui e pronto, tá? Máscara de cílios precisa de construção também, assim como tudo na maquiagem. Como já deu uma diferença, mas ela tá bem fraquinha, então eu vou pôr um cílio bem levinho, tá? Bem suave. E claro, aplicar em cima e embaixo. Bom, cílio postiço aplicado, enquanto a cola vai secando, eu vou aqui limpar a minha boca, porque agora a gente vai aplicar o batom. Vou pegar um lencinho imedecido. Bom, e como é uma maquiagem muito neutra, muito delicada, a cor do batom aqui vai de acordo com o que você gosta, com o que você tem, com o que você se sente bem, né? Porque tem gente que não gosta de batom escuro, tem gente que nem gosta de batom, Então, lógico, cada um tem suas preferências e, lógico, a intenção aqui é que seja uma maquiagem versátil e que agrade todo mundo, tá bom? Então, eu vou dar aqui três opções. Primeiro, é um gloss, que aí só vai dar aquele brilhinho na boca, não vai ficar nada muito forte, vai sair fácil, entendeu? E que seja assim só pra dar um brilhinho na boca. Então, eu vou usar o gloss da Divamor, o meu é na cor Luna, ele é um gloss transparente com brilhos pratas e dourados, tá bom? Acabei de comprar também, comprei junto com o creme, aliás, pra quem é de Alvorada, na farmácia da Priscila, vende de tudo da Divamor. Eu amo essa marca, gente, é uma marca baratinha com produtos muito bons e que valem a pena, tá? Tipo assim, se você, ah, eu quero fazer uma necessaire pra ter uns produtinhos pra usar sozinha em casa. São produtos baratos com, assim, menos às vezes de cem reais, você consegue fazer uma necessaire básica pra você usar, tá? Então, eu vou usar o gloss, tá aqui o gloss, eu vou aplicar na boca normal. E ele tem um cheirinho de chiclete, ai, lembra infância, sabe? Ou você também pode aplicar um batom e aplicar o gloss por cima, tá? Nada impede, um lip tint pra ficar com a boca vermelhinha, e aí fica a seu critério. E aqui temos a maquiagem com gloss, tá? Eu vou só passar a máscara de cílios nos cílios inferiores porque eu tava esperando secar os cílios postiços. Bom, e depois do gloss, vamos pro primeiro batom. Assim como eu disse, vocês podem também aplicar o batom e aplicar o gloss em cima, vai a critério de vocês. E de batom eu escolhi um nude hoje, um pouquinho mais puxado pra marrom, diferente do rosado que eu pego sempre, pra combinar mais com esse olho, por ser um olho um pouquinho mais puxado pro marrom também. Então eu vou usar o Cristina, da linha da Duda Fernandes. Ela relançou os batons, eu não sei, os batons eu não sei se vieram as mesmas cores, tá? Mas com certeza devem ter cores parecidas. E eu vou aplicar normal o batom também. E aí fica a critério de vocês, se quiserem aplicar um lápis pra ficar mais fácil, se quiser um batom em bala, eu sempre gosto mais de batom líquido, tá? Assim. Talvez ainda eu escolhesse um batom um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais nude, mais apagado mesmo. Esse aqui ainda ficou um pouquinho aceso, mas não importa, ele também combina com a maquiagem. E aí por cima aqui eu poderia também passar um gloss. Então aqui temos mais um batom. Como eu disse, qualquer cor vai combinar, tá? Aqui eu tô dando as opções que mais me agradam, beleza? Vocês não sabem o que é pra tirar esse batom da Duda. Ele é um batom muito resistente. Ele é muito difícil de sair da boca. Então pra quem procura aí um batom que seja agradável de passar, com preço bom, os da Duda são muito bons, tá? E agora por último, o batom vermelho. Não podia faltar. Combina com qualquer tom de maquiagem mais neutro. Lógico, vai do seu estilo, né? Mas não podia deixar de aplicar aqui um batom vermelho pra representar bem o Natal, tá? Eu vou usar o vermelho bisco da Nina, que já é um batom pra mim que é favorito. É um batom muito bom, muito leve, assim. Ele é fininho, ele não fica aquela camada grossa na boca. É muito difícil de craquelar, pelo menos na minha boca é bem difícil. Então eu vou usar o da Nina. Olha como que ele tem uma cor... Eu acho esse vermelho... O vermelho é o Papai Noel. Eu acho lindo. Vermelho Natal. E aqui temos nossa terceira opção de batom. Deixou um bocão, né? O batom da Nina é muito leve. Ele é muito aveludado. Ele não pesa na boca, sabe? Você não sente que você tá com aquele batom, principalmente por ser escuro, tá? O batom vermelho eu não recomendo aí pra quem vai sair pra balada, pra quem vai, sei lá, pra onde ir, atrás de namorado, crush, sei lá o que for, porque é um batom vermelho, tá? Aí eu aconselho realmente um batom nude ou um gloss. Mas do resto, temos aqui uma maquiagem prontinha pras festas de fim de ano. Aqui, como eu disse, eu coloquei como opção pro Natal, mas lógico, você pode fazer pra quando você quiser, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários qual batom vocês preferem, tá? E o vídeo também vai tá lá no Instagram. Não deixem de ir lá conferir também, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.